Olá pessoal, sou o professor Quimresente e tenho mais uma dica de direito penal para você gabaritar a sua prova na OAB. Pessoal, lembre da diferença do concurso de crimes, cai muito em todas as fases da OAB. Concurso de crimes, você tem que fazer a diferenciação entre concurso de crime material, formal e o continuado, tá bom? Então vamos lá. Concurso material, tá no artigo 69 do Código Penal. Artigo 69 pressupõe o quê? Que sejam duas ou mais condutas com dois ou mais resultados, homogêneos ou não, tá? Então lembre-se disso, que concurso material é necessário o quê? Duas ou mais condutas com dois ou mais resultados. Lembrando que nesse caso aplica o sistema do cúmulo material, as penas serão somadas, as penas serão somadas. Qual a diferença do concurso material para o concurso formal? Concurso formal, artigo 70, eu tenho três regras no artigo 70. Duas regras no artigo 70 e uma regra no parágrafo 1 do artigo 70, tá? Então vamos lá. Primeiro, artigo 70, concurso formal. Concurso formal próprio ou também chamado de perfeito, diferenciando do concurso formal impróprio ou imperfeito. Pessoal, diferença. No concurso formal próprio ou perfeito, que está na primeira parte do artigo 70, eu tenho simplesmente um dolo e depois os demais crimes são em títulos de culpa. Então quais são os requisitos? Primeiro, concurso formal próprio ou perfeito? Uma só conduta com dois ou mais resultados, sendo que esses dois ou mais resultados não são queridos. Então nesse caso eu tenho um famoso crime pré-terdoloso, dolo no antecedente e culpa no consequente, tá? Nesse caso, qual o sistema de aplicação de pena? Exasperação da pena, tá? De um sexto até a metade, de acordo com a quantidade de crimes praticados. Na segunda parte do artigo 70, eu tenho o concurso formal próprio, ou desculpa, concurso formal impróprio ou também chamado imperfeito. Nesse caso, eu tenho o que? Desígnios autônomos. O que quer dizer isso? Quer dizer que com uma só conduta eu pratico dois ou mais crimes e eu quero todos esses crimes, tá? Então isso são dolos para cada um deles. São dolos para cada um deles. E lembre que o STJ fala em conduta única desobrada em vários atos, que vai dar exatamente no concurso formal impróprio ou imperfeito. É o caso da pessoa que entra num coletivo e subtrai bens de várias pessoas diferentes, tá bom? Ou que entra num condomínio, num prédio e entra em vários apartamentos. Nesse caso, é uma só conduta desobrada em vários atos. Nesse caso, concurso formal de crimes impróprio ou imperfeito. Qual o sistema? Do cúmulo material. As penas serão somadas. E a última regra do artigo 70, eu tenho o que? O concurso formal material benéfico. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu só aplico a regra do artigo 70, primeira parte, se ela for benéfica para o acusado. Se não, eu aplico o concurso material, tá? Então, imagine o famoso caso da pessoa que cometeu um crime querido, de homicídio, tá? E no outro crime, ele comete o crime de lesão corporal, não querido. Então, nesse caso, se eu aplicar a regra do concurso formal, vai dar uma pena maior do que o concurso material, tá? E veja que o segundo não é querido. Mas, nesse caso, eu vou aplicar a regra do concurso formal benéfico do artigo 70, parágrafo único, ok? E para finalizar, nós temos o artigo 71, crime continuado. Crime continuado, pessoal, é a mesma coisa que o concurso material, com mais especializantes. Quais sejam? Primeiro, eu tenho crime de mesma espécie, leia-se, crimes cometidos no mesmo artigo de lei, tá? Pode ser tanto na modalidade simples, como na modalidade qualificada, ok? Com exceção do latrocínio. O latrocínio, o SCJ entende bem claro que são crimes de espécies diferentes, tá bom? E tem a questão de tempo, lugar, modo, que presume-se que todos os outros são continuação deste. Lembre, lembre que no artigo 71 tem a questão temporal, não pode ser mais que 30 dias entre um crime e o outro. E ali adota-se a teoria da ficção jurídica. E se for vítimas diferentes, o juiz pode aumentar a pena em até três vezes. Pode aumentar a pena em três vezes. E finalizando, pessoal, exceção no crime continuado. Artigo 168A e 337A do Corte Penal. São crimes previstos em tipos diferentes, mas o STJ entende que são crimes de mesma espécie, ok? Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto